Qual é o melhor candidato ou candidata para a educação e os institutos federais? Nós, do Movimento por uma Escola Popular, temos algumas reflexões importantes para compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que desde 2014 o Brasil vem passando por um grande retrocesso. Medidas ultraliberais tornaram a vida do nosso povo ainda muito mais difícil, retirando direitos e cortando o orçamento das áreas sociais, as mais importantes. Portanto, quando chega uma eleição como essa de 2022, não basta gostar do candidato ou da candidata, ter alguma afinidade. É preciso cobrar compromissos reais para depois das eleições, com os direitos da classe trabalhadora e com uma educação verdadeiramente emancipadora. É muito comum, até entre as pessoas mais críticas e de esquerda, é muito comum se votar em candidatos e candidatas sem saber quais são os programas e propostas defendidos pelos mesmos. Nessas eleições agora de 2022, a gente não pode cometer esse equívoco, senão o futuro pode cobrar muito caro da gente. Todo mundo está de acordo com que a principal tarefa nossa, nesse ano, é derrotar o Bolsonaro e a extrema-direita nas urnas. Mas é muito importante também a gente derrotar as medidas tomadas por eles, medidas extras que vêm causando efeitos extremamente negativos na vida do povo trabalhador e especificamente dos trabalhadores da educação. Algumas medidas devem aparecer e devem ser pautadas na hora das eleições, como, por exemplo, a emenda constitucional 95, a do teto de gastos, que foi instituída ainda no governo Temer e congelou por 20 anos o orçamento da educação, assim como de outras áreas essenciais. Além disso, a reforma da Previdência, que foi aprovada no governo Bolsonaro e, de maneira criminosa, inviabilizou a aposentadoria de brasileiros aos milhões. Também a reforma do ensino médio, que diz ser em favor de uma educação técnica, mas que não garante nenhuma qualidade do nosso ensino. Por fim, a reforma administrativa, que está aí, continua sendo pautada e não promete parar sem luta. Então, todas essas medidas são muito importantes da gente colocar para os nossos candidatos e candidatas. Não podemos jamais entregar um cheque em branco para os candidatos e as candidatas. Vamos colocar nossas pautas na mesa e cobrar daqueles que dizem representar os interesses da educação e da classe trabalhadora. E é por isso que nós, do MEP, iremos entregar um documento com todas as nossas pautas e demandas a todos os candidatos e candidatas que dizem defender uma perspectiva de educação e de escola popular. E até o dia da eleição, a gente vai gravar vídeos comentando a importância de cada uma dessas pautas.